Artipel, duas mega lojas, rua Assis 674 e rua Rio de Janeiro 121, hashtag vem pra Artipel. E uma caminhonete pegou fogo dentro de uma garagem, foi ontem à noite, vamos lá pro Jardim Europa, gente. Muitos casos aqui na cidade, olha só, não sobrou nada do motor, hein? O Juliano falou pra mim que vai ter que fazer a revisão do motor, vai ter que trocar o motor no carro inteiro. Olha só, gente, os bombeiros atuando no combate às chamas, que foram controladas antes que elas se alastrassem ali e comprometessem não só a estrutura total ali do veículo, mas também da casa. Ainda segundo os militares, há suspeita de que o fogo tenha sido provocado por uma pane elétrica no veículo. Para os bombeiros, o dono do veículo relatou que a caminhonete foi estacionada na garagem e 20 minutos depois pegou fogo. As chamas consumiram o motor, o painel e também a lataria na parte da frente da caminhonete. Ainda de acordo com os bombeiros, o combate às chamas durou cerca de 30 minutos e evitou que o incêndio atingisse a estrutura da casa, né? Que tem uma parte lá que é madeira, que poderia realmente complicar os trabalhos. Bom, foi só um susto, né? Danos materiais e ninguém ficou ferido. Essa é a melhor parte da história.